Maria diz, querida filha, quando depois de cessar o êxtase, que me havia enchido de inexprimível alegria, voltei ao uso dos sentidos nesta terra. O primeiro pensamento que tive foi José, pensamento pungente, como um espinho de roseira, me feria o coração enfaixado. Há alguns instantes, pelas rosas do divino amor, meu esposo, eu já o amava, este meu santo e previdente guarda, desde quando a vontade de Deus, por meio da palavra de seu sacerdote, me tinha querido desposada a José. Eu já pudera conhecer e apreciar a santidade deste justo. Unida a ele, eu tinha sentido que cessava aquela minha desorientação de órfã, e já não tinha mais saudade do meu tempo de asilada no templo. Para mim, ele era tão bom como meu falecido pai. Junto dele, eu me sentia segura, como junto ao sacerdote. Toda a minha titubeação havia cessado, e não só cessado, mas ficada esquecida. De tal modo, tranquilizava meu coração de virgem, ao compreender que já não precisava mais titubear, pois não tinha que temer nada da parte de José. Mais segura do que um menino nos braços da mãe, assim estava a minha virgindade confiada a José. Mas, e como dizer-lhe que eu era mãe? Eu procurava palavras para dizer-lhe isto, mas era uma tarefa árdua. Eu não queria louvar-me pelo dom de Deus, e não podia de maneira alguma justificar a minha maternidade sem dizer, O Senhor me amou mais do que todas as mulheres, e de mim sua serva me fez sua esposa. Enganá-lo, escondendo-lhe o meu estado, eu não queria também. Mas, enquanto estava rezando, o Espírito do qual eu estava plena me disse, Cala-te. Confia a mim a tarefa de justificar-te perante o esposo. Quando? Como? Estas coisas? Não lhe perguntei. Eu sempre me havia confiado a Deus, como uma flor na onda que a transporta. Nunca o Eterno me tinha feito ficar sem sua ajuda. Sua mão sempre me havia sustentado, protegido e guiado até aqui. E iria fazer tudo isso também agora, minha filha. Como é bela e confortável a fé em nosso Eterno e bom Deus. Ele nos acolhe em seus braços como em um berço. Nos leva ao luminoso porto do bem como um barco. Nos aquece o coração, nos consola, nos nutre, nos dá repouso e alegria. Nos dá luz e guia. A confiança em Deus é tudo, pois Deus tudo dá a quem tem confiança nele. E Ele se dá até a si mesmo. Naquela tarde, levei a minha confiança de criatura à perfeição. Agora, eu o podia fazer, porque Deus estava em mim. Antes, tinha tido a confiança de uma pobre criatura, sempre o nada, mesmo sendo tão amada, a ponto de ser sem mácula. Mas agora, eu tinha uma confiança divina, porque Deus era meu, meu esposo, meu filho. Ó, que alegria ser uma com Deus. Não para minha glória, mas para amá-lo com uma união total e poder dizer-lhe, Tu, só tu que estás em mim. Aperfeiçoa com tua divina perfeição tudo o que eu faço. Se Ele não me tivesse dito, cala-te, talvez eu até tivesse ousado, com o rosto em terra, dizer a José, O Espírito penetrou em mim, e em mim está a semente de Deus. Ele teria acreditado em mim, porque me estimava, e porque, como todos aqueles que não mentem nunca, Ele acreditava que os outros também não se lhe mentissem. Sim, contanto que eu não lhe causasse nenhuma dor no futuro, eu teria vencido a recusa de dar-me aquele louvor. Mas obedeci a ordem divina. Durante muitos meses, a partir daquele momento, senti a primeira ferida em meu coração. Foi a primeira dor, na minha condição de corredentora. Eu a ofereci, e sofri para reparar, e para dar-vos uma norma de vida nos momentos de sofrimento. Quando há necessidade de silêncio, em relação a algum acontecimento, Que vos dê a aparência de culpados, aos olhos de quem vos ama. Deixai a Deus a guarda do vosso bom nome, e dos vossos interesses afetivos. Merecei, com uma vida santa, a tutela de Deus. E depois, caminhai tranquilos. Ainda que todo o mundo estiver contra vós, Ele vos defenderá, junto a quem vos ama, E fará com que a verdade apareça. Repousa agora, minha filha. E se sempre mais minha filha.